Oi tropa, estamos de volta aqui, mais um vídeo bolado nesse canal desse negro aí, bonitão, vocês já estão ligados como é que funciona, vamos reagir aqui ao Whindersson Nunes, a primeira vez que eu vou reagir ao Whindersson Nunes, fenômeno, o maior, o brabo, o brabo, vamos reagir ele aqui junto e se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal, se você já está inscrito, você sabe como é que funciona né, curte esse vídeo aqui para a gente espalhar esse rosto maravilhoso pela internet, vamos para a tela ó, já estamos na tela aqui, 48 vozes medianamente boas e um cara, ele vai imitar aqui várias vozes de várias pessoas, vai dar certo, vai dar certo, o Whindersson é monstro, monstro dos monstros, deixa eu aumentar a tela aqui e play. Vocês esse ano, vocês gostam muito dos vídeos de imitação, eu também adoro esses vídeos, Primeira vez que eu estou aqui, Whindersson, tudo que faz é com a musiquinha, ah não sei o que ali, vou treinar musiquinha, play, então hoje. Não, também só treino com música. Todas as imitações que eu já fiz nesse canal aqui, em um só vídeo. Não adianta me pedir para imitar as pessoas em qualquer lugar, gente, aqui a gente se prepara, faz uma preparação vocal, toma chá, garganta... Quero ver se você é brabo mesmo. ...o áudio do microfone, que é feito já especialmente para isso, ó. Esse é o áudio, ó, é áudio de cantor, então se você achar alguma dessas imitações muito parecidas... ...o clica em gostei, eu sei que você não vai gostar de todos, não tem como, como que vai parecer todos... ...se for bom eu vou curtir... ...para achar tudo parecido... ...se for bom eu vou curtir... ...se for bom eu vou curtir... ...clica e compartilhar, manda para o amigo, olha o Lil Indy... ...pigentes do Lil Indy disponível no primeiro link na descrição do vídeo, hein, quem quiser comprar o Hype, para ficar hypado... ...vídeo de imitação, não ganho dinheiro nenhum, vai tudo para os cantores originais da música... ...então se você quiser me ajudar, assiste o clipe que está no link na descrição do vídeo... ...barulho de chuva, barulho de chuva, para dormir, tipo assim, para ajudar o Lil... ...eu não sei inglês, então alguns eu vou tentar, alguns eu vou inventar, espero que você se divirta... Ué, ele não recebe pela... ...pelo vídeo... ...das direitos autorais, né, mano... ...caramba, que merda... Nunca ouvi esse cara cantar... Ah, com esse sim... Ha, 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 o Pose! Ha, ha, ha... ...e eu já fui ser bem como é, sou barão... Pô, não tá muito parecido o Pose não, o Pose não tá muito parecido não, hein, Windows? ...mordadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado voltar de ré... ...é o Pose do rodo, lá com este no peito... ...mordi, agora minha voz aparece na voz de verdade, mordi... ...vão morrer que eu não posso... ...vão morrer que eu não posso... ...toda vez que você quer gravar... ...cala a boca, mordi, você morre em todos os universos... ...cala, é muito parecido! ...cala, é muito parecido! ...cala, é muito parecido! ...quem é mafaga falso, mafaga... ...com a mafaga fixa doceira... ...foda! Rapaz, eu nem sabia que a Selena Gomez cantava... ...pensei que ela só era atriz... ...porra, saudoso Katra! ...minha maçã sempre estará lutada... ...de mulheres belas daquelas sigelas... ...que tu vê por aí... ...do Stronda, mordi... ...tu pode achar que eu tô fazendo algo truque... ...mas as minas são tipo mulher do Calderon do Hulk... ...líquidinho... ...olá a mim, mafim... ...olá a mim, mafim... ...olá a mim, mafim... ...eu vou ripar meu coração... ...muito igual, mordi... ...vou fazer leilão... ...vou vender ela a quem ganhar mais... ...feticeira... 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 ...não faz isso comigo não... ...pz é pra quê, que é bravo mano... Caramba, o que é isso aí? Ai meu Deus, que calor, bota aí um ar posicionado, vale, mulher. Se algum você está gostando, clica em gostei já. Oh, 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 Xenaína. Oh, 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 Xenaína. Oh, Xenaína. Eu vou botar na alegria. Oh, Xenaína. Eu vou botar na alegria. Oh, 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 oh. Ué, essa é clássica, hein? Hahaha, muito boa essa, hein? Ah, o Lula é fácil imitar. Feijão puro, 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 feijão puro. É, Taiz come comida da vovó. Ué, Taiz? Pfff, podem questionar meu de mede doce, mas não podem questionar meu dece. Hahaha, Patolina. A, Angélica, eu, eu quero um pouco de biscoito. Porra, marrom. Mandou. Quero ter olhos pra ver. É a maldade que desaparecer. Baby, want you come my way? God, I'm not one to say. Can I be going with my brain? Porra, mandou. Eu não sei. 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 Vamos, vamos, vamos. Haha, ficou boa. Ficou boa. Haha, muito boa Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Nayara, Ezevedo, nem sei o que é Tá duvidando, é cuidado Que eu te esqueci, você cai do que eu falo Tá se achando, é Aproveita Que o dia eu te esqueço na gaveta Que o dia eu te esqueço na gaveta Porra Porra, muito bom Muito bom Caralho, ficou muito igual, olha Foda 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 Luiz Gonzaga, mas puta que pariu Abra o chão Certa Ah, ficou boa Mesmo que ele não sobe falar inglês Ele interpreta ali e fica muito parecido Na entonação da voz O Windows é muito, muito pica Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um caço sem compromisso e fim E o bobo foi eu Amor 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 Eu Que está comigo E vou parar Muito bom, né? Caralho Caralho Nem tão pouco Nem tão pouco me apegar Nem novelas Tenho visto A vontade de chorar De chorar Tenho medo De acordar De madrugada E uma luz Semi-apagada Refletir Ela pra mim Sei que está Tão curiosa E louca pra me perguntar Quem está no seu lugar Quem roubou meu coração Quem está no seu lugar Quem roubou meu coração Se chama Solidão Em vez de você Fica pesado dele Leonardo está parecido pra caralho Em vez de você Ficar chorando por ele Não pode esquecer As flores Não sei quem é isso não Porrazão tropical Não pode esquecer Não pode esquecer Não pode esquecer Que já é tarde Que já vira Descez pra nós Mas Se não lembrares mais Melhor recomeçar Então é isso aí O vídeo de hoje foi esse Se você gostou de algum Não esquece de deixar E gostei Não Ah rapaz Aquilo ficou muito parecido Clica em gostei Eu quero que você comente Aqui embaixo Qual é o que está faltando Em imitar Windo Você está faltando em imitar Tal pessoa Até agora Você enrolou Inimitou fulano Comente aqui embaixo Bom eu espero que você tenha gostado Eu gostei 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 O Windows só é um artista completo Né cara E tu vê a história do cara De quando ele começou Sabe qual é O cara sempre persistiu Nos bagulho dele Que ele queria E hoje é Provavelmente O maior tubo do Brasil É ele Se não Está no top 3 fácil Muito foda Wenderson E você Assistiu até aqui Junto comigo Essa aula Essa aula De dublagem É dublagem Essa aula de imitação Deixa o seu Curtir aqui Se inscreve no canal Se você não está inscrito E tamo junto Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON